vamos lá vamos gravar a primeira aula aqui de introdução maia e eu sou daniel monasteiro e vou apresentar para vocês um pouco do programa do programa de estudantes também é do programa maia do programa de educação da autodesk então a gente está aqui no site da autodesk diretamente aqui na autodesk.com e aqui se você vier em sign in education community você pode criar sua conta de estudante para o seu seu maia eu estou usando o meu aqui de instrutor né inclusive a gente tem também aqui no estúdio uma versão do maia que a gente usa que é o maia light maia lt que é um pouco mais barato e tem um pouco menos de função depois que você criar seu seu login e tal né tudo mais você vai ter acesso aos softwares você pode vir aqui em maia e baixar né school não personal pessoal personal não school porque você não está na escola tá não isso aqui é minha né então eu tenho direito aqui no estúdio a várias licenças de uso de estudante então você vai usar o personal ou individual use 2016 windows 64 bits alternativamente você pode procurar aqui o maia 2016 extension 2 que nós vamos usar aqui na aula né então se você clicar aqui você vai poder ver onde é que está esse maia extension 2 vamos lá vou botar aqui student education então vai ficar mais fácil no google free download free software tá vendo ó você vai entrar aqui vou pegar esse link aqui vamos colocar um documento notepad aí pronto depois eu vou disponibilizar esse link pra vocês tá maia extension 2 tem bastante coisa nova a gente vai aprender junto aí tá bom durante o curso de modeling animation clica aqui para baixar e manda pau vai baixar inteiro aí vou cancelar aqui que é melhor bom beleza aqui que tá o maia e o que vocês vão achar depois que você fizer o download e instalar o maia ativá-lo com a sua licença de educação então você pode é seguir aqui para abrir o seu maia e abrir a primeira vez que você abrir o maia não vai estar assim eu vou fechar e nós vamos para a vou ensiná-los agora como resetar o maia e as suas preferências tá bom fecha fecha fechou aqui ó se você vier em documentos maia 2016.5 que é o extension e deletar o preface vai ficar sem nenhum tipo de preferência nesse maia então quando você vier aqui e botar maia extension 2 ele vai carregar para você aí beleza e vai te pedir aqui ó create default preferences então eu vou abrir o maia como se fosse a primeira vez igual vocês vão abrir aí quando vocês acabarem de instalar vou abrir maximizado aqui maximizei vai ter aqui ó what's new vou manter o highlight aqui do what's new porque essa versão para mim também é relativamente uma novidade né então vamos lá vou dar ok aqui estamos no maia já né aqui a área de trabalho do maia normal né viewport né então aqui é o viewport do maia eu estou clicando aqui segurando o botão alt com a mão esquerda e mexendo o botão né mão esquerda né o dedão aqui no botão alt na tecla alt e com o dedo direito aqui né no mouse o clique hehehehe clique esquerdo do mouse eu consigo manipular a câmera no rotation botão do meio apertado eu faço um pan e botão da direita eu faço um zoom a rodinha também funciona como o zoom né o scroll wheel funciona como o zoom mas é muito dá um salto que eu não gosto então eu uso o botão da direita botão da esquerda do botão do meio sempre com alt apertado clicou no alt câmera está ativa soltou alt você vai para o modo de seleção nesse caso seleção por marquee menu tá bom então aqui com o maia aberto a gente vai começar agora a dar uma explorada aqui no software para vocês verem então com o maia já aberto aqui ó você pode apertar logo de cara já alt B alt B de bola você já muda a cor do fundo do maia eu gosto de usar o cinza claro com uma grade mais escura então vamos lá a primeira navegação que você faz no maia botão da esquerda com alt botão do meio com pan e botão da direita no zoom não tem nada na tela vamos dar uma olhada no resto que a gente pode mexer aqui no maia aqui é o menu né file vamos mostrar para você aqui o nome das coisas se você a primeira coisa que você fizer aqui help e for para o help do maia né diretamente no aqui ó help e você vier para maia help autodesk maia help que é o f1 e vai abrir a melhor página de help do mundo que eu acho eu gosto muito da help do maia então aqui ó se você vier em basics até voltar um pouco antes aqui ó interface overview a gente tem o nome das coisas que você vai me ajudar um pouco vamos lá vamos abrir essa imagem e 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 botando uma outra página aqui e e e a gente tem aqui o que é o menu sets que é isso daqui ó menu sets você pode mudar os menus aqui de cima você tem um menu geral aqui né nesse caso é o menu de modeling edit, create, select, modify, mesh edit, mesh então acho que do vamos ver do windows para lá aqui do windows para lá ele muda de acordo com o menu settings aqui beleza então você vai trocando aqui para rigging, animation, effects, rendering seja lá o que você estiver fazendo você vai usar esse menu set para trocar se for modeling que é o que a gente vai trabalhar nas aulas de modeling você vai usar aqui nas aulas de rigging e animation você vai usar um pouco dos dois se for fazer efeitos visuais e render você vai usar aqui esses dois menus lógico que você pode customizar e aí você pode criar o seu próprio menu set beleza vamos seguir em frente então eu vou deixar aqui no modeling aqui você tem um monte de ícone né que é a menu né que eu falei ali que é o menu 1 ou 2 né que você muda quando você mexe no menu set o 3 são status line né contém ícones usados comumente de snap e etc né coisas que são mais rápidas de usar é tem o shelf o shelf é muito importante a gente trabalha bastante com o shelf que é isso aqui ó isso aqui é um shelf tá enquanto estiver trabalhando com o shelf aí é basicamente o shelf é tipo um desktop você põe o que você quiser aí você pode criar o seu próprio shelf né a gente vai fazer isso logo mais criar o seu próprio shelf então todos esses ícones aqui são ícones de atalho para ferramentas ou ações que você pode fazer no maia para códigos de mel né mel script e etc seguindo em frente temos aqui a viewport né que eu mostrei logo rapidinho né e tem aqui os o menuzinho da viewport beleza vamos lembrar aqui que o maia tá em y para cima z na horizontal e x na profundidade tá o maia trabalha com y para cima ao contrário do 3d max que trabalha com z para cima e da real engine que trabalha também com z para cima normalmente o padrão é y para cima tá mas aqui no caso o maia vem por padrão com z para cima né e vamos falar dos padrões logo mais né aqui do lado ó não é esse aqui que está trabalhando aqui do lado é a gente tem aqui 5 vamos ver o 5 ah o 5 é importante sidebar icons sidebar icons sidebar icons são os ícones do sidebar ali né a gente tem no final do status line tem o modeling toolkit humanik window attribute editor tool settings e channel box né aqui a gente já está com o channel box aberto vou fechar ele para vocês verem então a gente tem modeling toolkit o humanik né que é isso aqui é uma coisa nova que é para você criar esqueletos de seres humanos pronto criou e ele cria em tamanho real mundo real né é eu não costumo usar essas coisas prontas mas pode dar um baita adianto aí na sua vida para você não ter que ficar repetindo essa criação toda hora né ou pelo menos para você achar seu padrão de ik né a gente vai aprender isso nas aulas de rigging e juntamente com animação aí tá bom então deixa eu abrir aqui uma coisa importante que é o outliner que tem a lista de objetos na sua cena é um índice né é onde você vê as suas coisas se você não souber o que que é aqui ó clique em help vamos achar aqui find menu ou help on outliner help on outliner o que é o outliner ele vai me explicar aqui o outliner mostra os objetos hierarquicamente tá então é é importante que a gente olhe aqui pro outliner e a sua hierarquia e tal né mas enfim eu vou falar disso mais pra frente depois do human ik a gente tem o attribute editor onde estão os atributos do que tiver selecionado nesse caso não é nada se você clicar aqui isso vai abrir o tool settings que são as né a forma de ajustar né são os ajustes da sua ferramenta nesse caso a ferramenta que eu tô usando é o select tool tá vendo sempre bom dar uma clicada no reset tool quando der algum bug algum pau você vem aqui reset tool agora do move tool você tem outros sets de né de opções a gente vai falar bastante disso durante os os cursos de modeling aí e de animação reset tool pra dar uma reforçada rotate scale sempre bom dar um reset quando se você tiver feito alguma alteração ou se você tiver achando que a ferramenta está se comportando de forma inadequada que aqui ó tool settings e por último tem aqui o channel box que normalmente fica flutuando aqui pela nossa tela eu vou fechar aqui o tool settings pra dar mais espaço na nossa visão né e vou seguir aí com a demonstração aqui do do nosso 5 6 é o view port né são os view panel na verdade os painéis de visão né onde você tá vendo as suas coisas 7 é o channel box que tá aqui que são os canais né o que tá aberto do channel box que basicamente é isso né layer editor tá aqui embaixo no 8 são layers que você pode ver né seguindo mais pra frente você tem aqui o tool box que é o 9 que tá aqui desse lado né que sim você tem select é laço tool né pra você fazer seleções em laço paint select então você pode pintar a seleção move rotate scale tá bom tá fácil aí vamos ver o que mais que a gente tem aqui nessa lista a gente tem aqui também quick layout buttons que é bem legal né que tá aqui do lado quick layout buttons que você pode começar a mexer nos seus layouts quatro views perspectiva top front side né que basicamente com a tecla espaço você consegue põe o seu mouse em cima aqui do viewport que você quer usar pá pá o maia ele é sensível aonde tá seu mouse e apertou espaço ele vai cuidado pra não segurar o espaço e mexer seu mouse pro lado com o botão apertando que isso aqui é um marking menu ele traz coisas lá de cima lá o menu todo de cima do maia então ele tem um hotbox control aqui né então toma cuidado pra não ficar segurando o espaço na tela tá vendo ó eu fiz uma cagada aqui eu troquei a perspective por top qualquer coisa clica aqui ó volta pra uma volta pra quatro vamos ver se ele corrige esse problema aí corrige tá vendo viewport predeterminado outliner com uma viewport aqui legal perspectiva seleção para animações isso você pode mexer depois aqui em panels né tem aqui ó saved layouts beleza voltar pro padrão aqui vamos deixar os quatro abertos por um tempo então seguindo em frente aí rapidão você tem aqui ó layer editor to box quick layout puttons time slider time slider que é o 11 é o time slider onde você vai mexer no tempo da sua animação frame a frame aqui embaixo tá bom? depois eu mostro pra vocês com mais calma seguindo mais range slider que é o range da animação né se ela vai de 1 a 120 frames 1 a 200 frames aqui range slider é controlado aqui por esse valor tá colocar zero aqui no começo não vou deixar tudo no padrão pra vocês vão começar a mexer playback controls tá aqui no 13 playback controls play stop vai e volta 14 14 onde está o 14 agora? 14 tá aqui que é anime character menus ou seja você vai botar o né status switch animation layer né as layers de animações e o character set que você tá usando ali então isso aqui tá aqui tá vendo? set current time esse aqui é o current time aqui ó no anime layer opa tava viajando ali character set editor ele vai te abrir o character set editor é importante pra animação ali command line command line é bem legal command line tá aqui embaixo ó e é onde fica os o script né o command line ele te mostra aqui o que tá sendo feito né do lado e aqui você pode botar scripts tipo rock gen se eu tivesse o plugin de rock generator plugin não o script de rock generator colocado aqui tá então é legal que você consegue jogar no command line aqui ó suas coisas 16 help line que dá os avisos pra você como você pode ver um aviso vermelho quer dizer que falhou foi uma falha um erro amarelo é tipo deu certo mas com erro se você clicar no script editor aqui você vai ter o script de tudo que tá sendo feito na sua tela nesse momento não tudo na verdade porque ele não está com o modo echo all commands aqui no history então ele vai te mostrar algumas coisas não todas se você der echo all commands aqui você vai descobrir muitas coisas de como maya funciona quando você aperta o botão correto tipo pá pum sabe ele vai te dar todas as coisas aqui tá vendo ó e se você for olhar esse é o meu script você consegue ver como funciona o código de script do maya bacana é bem legal depois dar uma olhada no meu script quando tiver ficando mais avançado beleza vou deletar isso aqui vamos ver no outliner se está tudo limpo tudo limpo fica uma cena pronta padrão no outliner perspectiva top, front, side, left default light set, default object set é assim que o outliner aparece normalmente vamos fechar o attribute editor vamos fechar o model into kit vamos fechar o human aqui vamos deixar só o channel box ali beleza e agora vamos dar mais uma aprofundada aí no maya eu sei que é meio é fica vendo assim como funciona o programa mas como é vídeo vocês vão poder ver e rever várias vezes né pode acelerar pular mas é sempre bom poder ter acesso a isso no maya aqui é uma ferramenta que no começo pode parecer um pouco assustadora porque tem muita informação tem muita variedade de coisas que vocês podem fazer no maya então quero que vocês se sintam a vontade aí pra pra trabalhar com ele com calma e ter resolvido suas dúvidas então vamos lá bom vamos lá continuar aqui e agora eu vou começar a criar objetos pra gente poder fazer alguns exercíciozinhos aqui básicos é criação de objetos é feito nesse menu aqui ó create também nessas pontilhadinhas se você clicar aqui ele vai ficar saído pra fora né então vamos criar algumas coisas aqui você pode criar NURBS né você pode criar NURBS é o que não é não poligonal né NURBS é tem um nome bem engraçado eu te acho aqui rapidinho no help é é só pra gente falar tipo o que é NURBS 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 overview mas a gente trabalha com polígono a maioria do mercado hoje trabalha com polígono né mercado de entretenimento então vamos criar aqui pra facilitar a nossa vida é direto no polígono uma esfera né então cliquei aqui ó sphere criou uma esfera pra mim um cubo e vou criar agora um cone não cone não criar alguma coisa mais legal um helix que é bem legal e vou puxar pra cá vou puxar a esfera pra cá ficou o cubo aqui podia ter criado aqui um soccer ball tá vendo ó soccer ball não é muito redondo o soccer ball né é mas não é vou deletar o soccer ball agora são primitivas é é uma coisa bacana de estudar e de criar e trabalhar então nós estamos aqui com as nossas primitivas criadas de novo menu create né polygon primitives eu vou aproveitar já pra falar um pouquinho de material e do attribute editor mas primeiro no channel box você pode ver aqui ó que essa esfera está a 3 eu usei o w né vamos falar um pouco das ferramentas que eu que você pode usar aqui vamos apertar a tecla z para voltar vamos z no maia volta como se fosse ctrl z ctrl z volta também então selecionei aqui meu helix apertei em vez de estar com o q né eu vou apertar w que é o move tool vou pegar aqui com o botão do meio né o maia funciona muito bem com o botão do meio né se você pegar aqui no miolo do da seleção do manipulador você vai conseguir mudar mexer nos três eixos o que não é sempre legal vou pegar aqui com o botão do meio ó o eixo z e vou arrastar ele no negativo o helix tá vendo ali ó no channel box tá indo pra menos 3.5 vou botar aqui menos 4 beleza deixa eu só fazer um negócio que eu faço sempre que eu esqueço aqui nesse laptop não tem o zoom it do windows da microsoft que é um programinha para ajudar a gente a apontar as coisas quando nós damos a aula vamos abrir e abriu vou executar o zoom it i agree ok close pa pum seguindo em frente aí ó tá vendo ali ó menos 4 certo fechou ele andou menos 4 no eixo z que é o eixo azul vamos pegar agora a esfera eu vou andar com ela 4 no eixo z posso botar o número e apertar enter 4 positivo no eixo z certo esse objeto cubo está no zero beleza então criamos um cubo aqui vou falar outras coisas do maia também nesse meio do caminho para adiantar é o maia trabalha com centímetros todas as unidades que nós temos aqui são centímetros por padrão se você quiser ver os padrões do maia vem em windows né set in preferences e clique aqui em preferences aqui se você vier você tem todas as opções do maia né vamos vir para settings e no settings a gente vai ver aqui ó eixo y para cima ao invés do z se você quiser mudar para o z para cima que é o que eu faço quando eu animo para real engine eu animo já e rigo e animo com o z para cima para evitar para ter uma coisa a menos né no meu troubleshoot linear aqui em centímetros né unidades ângulos de gris e filmes se você está trabalhando com 24 frames se estiver trabalhando com videogame eu sugiro ntsc 30 frames por segundo a gente acerta aqui depois para 1 e para 200 aqui está tudo certo porque está trabalhando com meia unidade ali o que é muito estranho mas é sempre assim 30 frames por segundo não vai afetar tanto assim sua vida no começo isso daqui beleza tem outras opções aqui de animação que é legal quartenation cube que várias coisas malucas que você vai aprender depois salvei pode vir aqui ó save preferences tá salvo as suas preferências vou fechar isso aqui vamos falar então um pouco mais aqui né então esse cubo tem um centímetro como é que eu sei primeiro que ele é do tamanho do da minha unidade aqui né e aqui eu posso descobrir o tamanho desse cubo basicamente pelo creation node dele o maia trabalha com nodes se você você vier aqui em windows node editor você vê aqui os nodes cadê o creation node o creation node está aqui ele liga no shape o shape é a forma do objeto na tela e aqui é o transform node que está botando onde o objeto está na sua tela no seu viewport qual que a posição dele no espaço 3d vamos voltar aqui pro creation node tá vendo aqui ó height 1 width 1 depth 1 quer dizer que ele está com 1 cm se eu quiser aumentar o tamanho dele na criação para 16 cm posso fazer aquilo ali posso clicar aqui ó meu input node tá vendo ó está entrando né então fechar aqui o input node eu posso pegar aqui ó selecionar os 3 e falar quero que tenha 3 cm agora ele tem 3 cm cada lado posso falar que esse aqui tem 1 cm então ele vai virar um retângulo porque que é importante saber essas unidades de criação aqui desde o começo né eu apertei a tecla 3 deu esse smooth aí porque que é importante trabalhar com essas unidades de criação na hora que você cria um componente né um objeto na verdade se você souber o tamanho dele em relação ao mundo ajuda muito você a trabalhar cenários, personagens e tal então tudo que eu estou trabalhando aqui na verdade tem 1 cm né por padrão tipo essa esfera tem 2 cm de diâmetro e 1 cm de raio esse relix aqui ele tem 2x2 com 3 coils eu posso mudar o coil dele para 2 tá vendo posso mudar o coil dele para 1 virar um espinafrezinho aí ó sei lá espinafre que é espinafre na torcida um macarrãozinho se eu botar aqui ó 10 coils ele vira isso daqui eu posso falar que a altura dele é 10 também tá vendo então o creation node é muito poderoso para você trabalhar com o início do seu trabalho ou as vezes realmente para fazer toda a modelagem de objetos secundários né porque que você vai ficar modelando uma mola do zero com curvas e espirais quando você pode simplesmente criar um relix tá legal vou apertar Z para voltar para o estado original disso aqui primitiva zerada a esfera é a mesma coisa tem aqui o raio raio não é diâmetro raio é metade do diâmetro e as subdivisões todos eles tem as subdivisões no cubo é mais fácil de ver subdivisão selecionou pá subdividiu né tesselação subdivisão né nesse caso aqui em height tesselação é tessellation é um pouco mais complicado que isso beleza então aí tá meu objeto vou fazer aqui a seleção em 1 vou deixar isso aqui um pouco mais vivo eu vou mexer no material deles então aqui ó material a gente edita pelo hypershade rendering editors hypershade e aqui é onde você trabalha com seus materiais você tem um lambert1 além disso além de trabalhar com materiais aqui né vou fazer input output aqui ó input output além de você trabalhar com materiais o hypershade tem uma série de funções é interessantes principalmente ele servir como um menu menu não um navegador é bem importante você usar o hypershade para navegar suas cenas posso trabalhar com os projetos aqui que eu tenho vou falar de projetos logo mais câmeras luzes tem aqui minhas câmeras ó pá luzes não tem luzes rendering tem o default rendering maravilha materiais tem uma partícula que é o esse espaço onde está sendo renderizada essa cena né essa cena tem ela tem uma uma partícula né na verdade de atmosfera aí nesse render que é o render do viewport que você está trabalhando shader glow e tem um bling aí que eu não sei de onde veio esse bling interessante vamos deixar ele aí porque tudo vem do padrão aí quando eu cliquei em input output ele abriu lambert para mim aqui lambert1 é o padrão do maya não mexa no lambert1 ao invés de editar meu material no hypershade eu vou editar direto aqui ó botão na direita arrasto até aqui embaixo segurando o botão na direita material attributes e aqui eu tenho o controle da cor do meu objeto tá vendo como eu estou mexendo no lambert1 o que acontece todos os objetos padrão do maya vai ser esse vermelho horrível então eu não vou trabalhar com lambert1 certo o que que eu faço material attributes não favorite material vamos botar aqui um bling que é um material que tem especular né ou seja ele reflete especularidade além do difuso material bem básico material né pra trabalhar aí no dia a dia e vou deixar agora sim se a esfera vermelha esse cubo vou criar um novo material vou criar um novo bling só que em vez de mudar a cor dele eu vou clicar aqui nesse quadradinho aqui ó quadrado preto e branco e vou adicionar um checker nele ou seja aqui eu posso colocar outra coisa que não seja mexer na cor padrão vou colocar um checker né e vou apertar 6 atalho 6 atalho 6 é pra mostrar texturas um mostra o objeto como ele está na tela então tem os atalhos numéricos aqui em cima vamos falar deles agora um mostra a cena normal dois é um preview de como essa superfície vai ficar quando você der smooth que é mesh smooth divisão nesse caso o padrão do maya é 2 vamos voltar aqui Z voltou perfeito então tá lá meu quadriculadinho 4 é wireframe 5 é shader básico 6 texturizado 7 iluminado não tem luz fica tudo escuro 8 abre o paint não abre mais graças a deus que era um inferno aquilo vamos voltar pro 6 aqui vou pegar o helix e vou adicionar agora um favorite material bling e eu posso adicionar nele um file se eu quiser ou seja eu posso pegar aqui vir aqui no desktop pegar isso aqui que eu não sei o que que é é o shine perfeito e colocá-lo aqui dentro como um file mapeado nesse objeto o que significa que no meu uv editor eu vou conseguir ver como é que está mapeado esse objeto na minha imagem uma porcaria né porque minha uv está uma porcaria vamos botar isso aqui em cima do garagem talvez vai ficar um pouco mais fácil de ver olha lá tem um g do garagem ali no meio vamos aumentar esse objeto com scale pra ver se a gente consegue ver o g do garagem não consegue vamos ver se eu consigo abrir ele pelo object mode pelo polyhelix pelo creation node vamos ver se eu consigo alargar não vamos ver se eu consigo mexer nisso aqui pelo height height talvez funcione pronto você consegue ler ali garagem 227 em algum lugar ali da hora daí é por isso que tem que saber mexer com o v então pronto eu tenho as três imagens aqui eu posso usando o botão da esquerda selecionar os três apertar f ele vai centralizar na tela apertando a ele vai colocar todos os objetos na tela então f é um foco certo a é para abrir né all objetos então você apertando a ou f você consegue selecionar aí focar seus objetos e mostrar tudo que tem na cena tá certo tá certo seguindo aí mais pra frente é a gente pode agora trabalhar é com scale e rotation né que eu mexi aqui né nesse daqui sem scale né eu vim fazer isso no próprio creation node mas eu sempre falo meus alunos trabalhar em primeiro no creation node pra não ir direto no scale, rotate e move né pra não estragar o seu primitivo né aquilo ali a partir do momento que você começa a mexer no seu objeto você começa a perder o controle do seu creation node mas vamos supor que eu queira transformar isso aqui num retangulozão comprido pra vocês já entenderem algumas coisas eu começo a deformar as minhas texturas quando eu faço isso aqui vocês vão ver a textura estica ó mesmo que eu não mexa ele inverte a textura mesmo que eu mexa no creation node né se eu fizer uniforme não vai ter problema né pelo meio aqui ó scale uniforme dos três eixos não tem problema se é unilateral ele estica a textura tá então você vai ter que trabalhar na sua UV se você mexer isso se você já abriu o UV e for mexer no scale ou algum tipo de mexer no seu objeto de alguma forma você vai ter que voltar na sua UV então aqui eu vou acertar aqui ó disco voador esse tá com bling padrão aí beleza então esse é o scale o rotate você vai conseguir ver melhor nesse objeto que é a rotação o bacana da rotação se você segurar a tecla J e apertar o botão do meio aí ó ele vai de 15 em 15 graus pô mas como é que você sabe disso que é 15 em 15 graus como é que eu mudo ou como é que você sabe tool settings tool settings vamos ver o que tem aqui de opções né vamos apertar o J aí tá vendo ó o J mexe exatamente aqui ó set snap set snap eu posso setar manualmente aqui ó relativo absoluto blá 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 ou eu posso simplesmente apertar J que ele vai me dar um snap absoluto de 15 eu posso fazer um snap absoluto de outro valor nesse rotation por isso que é importante por exemplo absoluto de vamos fazer aqui de 30 vamos supor que você queira trabalhar com 45 graus na sua cena e vamos embora nisso sempre que você mexer aqui com o botão da esquerda ou o botão do meio né eu gosto do botão do meio porque o botão do meio realmente funciona o botão da esquerda se eu clicar fora do meu objeto ó ele vira um mark tool se eu selecionar um eixo aqui ó e clicar com o botão do meio pá 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 ele gira aí bacanão então é melhor o botão do meio sempre em 45 graus tá vendo menos 45 mais 45 zerou então o que eu vou fazer com ele agora pô mas o que eu vou mexer com outra coisa reset tool reset tool porque eu tinha criado um snap absoluto eu prefiro usar o j de 15 graus aí que resolve minha vida de 15 em 15 eu chego lá mas se quiser trabalhar com 5 em 5 funciona 10 e 10 é muito absoluto né você vai ter aí 10 20 30 40 50 são ângulos ruins de trabalhar eu prefiro trabalhar com 15 30 45 90 deve chegar em 90 legal bacana então beleza aqui você tem os objetos que você criou a gente colocou material neles quem quiser colocar uma luz nele agora ó você pode create light spotlight que é uma luz spot pra você ver sua luz aperte set puxa ela com o w aqui ó pá e sobe até aqui vou rotacioná-la aqui tal ó tá iluminando meu objeto em tempo real o maia também trabalha em tempo real nessa iluminação do viewport viewport 2.0 tá bacana eu tenho os atributos aqui no atribute editor da minha luz então a gente pode abrir aqui o atribute editor e mexer na minha luz por exemplo você pode esquentar um pouco essa luz né dar um calorzinho nela aqui ou deixar ela totalmente verde tá vendo ó cena verde luz verde voltar pra cá e diminuir essa temperatura aqui tá é você pode trabalhar com a intensidade dela tá bacana muita intensidade pode trabalhar com o tamanho do cone e com a penumbra desse cone você pode diminuir a penumbra desse cone então vamos fazer esse cone aqui e vamos arrumar a penumbra tá vendo ó ela aqui ó vocês vão ver melhor aqui ops aqui ó endurece a sombra a borda da sombra certo ó pra dentro e para fora penumbra angle e o drop off que vai diminuir por dentro aí você vai ver aqui o light shape como é que tá entendeu vai abrindo ali beleza tá minha luz uma coisa legal de fazer com o spotlight é view é não é panel na verdade panel look through selected e agora você pode olhar e navegar pela sua luz como se ela fosse uma câmera tá vendo é muito bacana pra você setar a posição da sua luz você pode ver o tamanho do cone né e você pode ver o penumbra angle como funciona de fato de dentro pra fora de fora pra dentro drop off você vai ver em tempo real e aí é legal trabalhar com isso depois você tem que fazer né panels perspective pra voltar pro normal aí deixa sua câmera largada aí beleza tem bastante coisa aqui ainda hein vamos falar de salvar arquivos vamos salvar essa cena aqui que eu criei como é que o Maya trabalha com arquivos bom trabalha com projetos a melhor forma de trabalhar com o Maya é trabalhar com projetos então como é que eu criei um projeto file project window new vou botar aqui aula 1 intro é a introduçãozinha de Maya aí de leve pra vocês tá se ambientar um pouco no Maya vou botar underline não aceita espaço e normalmente eu não escrevo em português no Maya por uma razão de enfim todo mundo inteiro de efeitos especiais videogame venha do Brasil venha da China da Coreia do Japão não do Japão nem tanto mas assim Suécia, Finlândia, Dinamarca, Argentina Uruguai não sei o que lá normalmente você coloca em inglês porque você trabalha com o mundo né então sugiro a vocês que também comecem a buscar inglês e outra não aceita acento não aceita cedilha quer dizer se aceitar e provavelmente aceita pode ser que corrompa seu arquivo no futuro então não use essas coisas olha lá um intro eu vou deixar tudo aqui no default ou seja no padrão não vou mexer nisso daqui eu nunca mudei isso na minha vida você só vai mudar isso se alguém no estúdio que você trabalha falar pra você que não é pra usar o padrão é pra mudar alguma coisa e vou dar Accept então está aceito foi criado o meu projeto agora eu tenho um projeto né se você vier aqui né foi o que eu usei Project Window que foi onde eu criei né meu projeto ou seja File Project Window vou dar até uma afastadinha pra vocês verem tá aqui Project Window tá e aí do Project Window eu posso né fazer um outro novo aqui New escrevo o nome ele vai cair aqui ó C User Daniel Document Projects beleza? vamos lá eu já tenho um projeto eu quero setar o projeto por exemplo eu quero mudar de projeto você vem em Set Project então Set Project File Set Project e aí eu posso escolher entre aula 1 e o projeto default que sempre está criado ali então Set Aula 1 File que é o que eu estou trabalhando agora Save Scene As no caso do Maya 2016 Extension 2 e sempre no Maya eu vou trabalhar com arquivos em ASCII que eu prefiro que não é compilado comprimido ele é um arquivo que é fácil de debugar porque ele está escrito em ASCII então pessoas que conseguem ler código ASCII conseguem debugar esse arquivo ele fica um pouco maior ele limita às vezes algumas coisas precisa estudar isso às vezes depende da sua necessidade se você precisa usar .mb que é o Maya Binary mas normalmente eu trabalho com Maya ASCII na minha vida que corrompe menos e é mais fácil de debugar se você tiver a capacidade de ler um ASCII se tiver afim vai lá pega um arquivo .ma e abre ele no notepad e vê o que está escrito lá é um monte de comando de email script e outras formas de comunicação do Maya eu vou salvar como uma aula underline 001 eu uso três dígitos no final das minhas dos meus arquivos que me permitem salvar 999 versões do meu arquivo eu acho que eu não cheguei eu nunca passei de 100 versões do arquivo não me lembro acho que não então beleza save as está salvo versão de estudante nós estamos trabalhando com a versão de estudante essa não é a versão do estúdio essa é a versão da escola tá bom continue está salvo essa é a única diferença da versão de estudante para a versão final do Maya é um aviso esse arquivo foi salvo na versão de estudante file tá você trabalhou lá mexeu aqui por exemplo vamos mexer aqui em uma face desse objeto botão na direita face seleciona aqui ó vamos lá seleciona aqui puxo para cá e aí já era consigo mexer nas faces beleza tá fácil agora eu quero salvar essa variação file save sin se eu quiser salvar por cima save sin é se eu quiser salvar uma versão nova do meu projeto em andamento por que vários vários níveis de salvamento né 01 02 002 003 004 caso você perca alguma coisa você corrompa o seu trabalho você queira voltar atrás das cagadas que você fez e se arrependeu profundamente você tem vários estágios eu costumo criar um arquivo pelo menos a cada meia hora se for falar em tempo tem gente que põe um timer para salvar arquivo e mudar de versão ou quando eu faço alguma alteração que eu acho que é necessário fazer um save então é importante você ir salvando versões novas do seu objeto as vezes eu faço tipo save sin para salvar 002 e começo aí sim um 003 novo a partir daquele landmark lá é bem legal fazer isso porque assim ó beleza 002 é até aqui agora eu vou começar a explorar uma série de coisas novas salva e depois um save as com nome novo beleza é isso aí essa parte aí já está resolvida abriu maia quer trocar de projeto set project beleza quer criar um projeto novo project window quer salvar um arquivo aí save sin as ele vai salvar em cines tá vendo já está aqui tudo bonitinho das aulas beleza então eu acho que isso aqui já dá para começar a sentir o maia né eu vou fazer rapidinho aqui para a gente finalizar essa aula para dar trinta minutos aqui mais cinco lá mais cinco lá vai dar quase uma hora de aula aí então beleza vou ensinar a trabalhar com keyframe e animação no maia rapidinho para vocês terem uma noção tudo que está no maia pode ser dado keyframe quase deve ter uma exceção ou outra que você não consegue fazer keyframe então beleza vamos lá vou apertar aqui como é que eu faço o keyframe selecionei meu objeto só para vocês saberem né para a gente voltar rapidinho isso aqui mas eu vou falar mais em modo além disso né selecionar vertex para modelar né você trabalhar com a forma do negócio de novo pode ser dado keyframe em todos os vertices também face né e edge beleza vamos lá vou selecionar o objeto aqui vou vir aqui no meu time slider e vou colocar no primeiro frame vou apertar s keyframe em todos está tudo vermelhinho aqui ó está tudo com keyframe vou levar até o final do meu time slider aqui está vendo agora meu range está aqui ó pá estava no 1 agora está no 200 vou pegar esse objeto e vou puxar ele para cá e vou dar mais um keyframe quando eu arrastar meu time slider ele está funcionando play vai e volta na verdade ele não volta porque ele está indo só de 0 a 200 beleza quero deletar os keyframes deleto o último primeiro pá volta para a posição original deleta o primeiro pronto zerou você pode fazer que ele fique parado de 1 a 30 ele não se mexe de 30 a 80 ele vai fazer para cá né de 80 a 150 ele vai fazer isso e isso não fez isso isso porque ele só faz uma coisa aí no final ele vai afundar ali e aí pronto ó dá um range slide aqui pronto é assim que se anima no Maya o básico do básico da animação está salvo aqui minha cena underline 004 tá eu acho que dá para começar a explorar aí um pouquinho desse desse programa chamado Maya que faz quase tudo que a gente precisa na vida beleza então qualquer dúvida qualquer coisa comenta aí embaixo que você põe que é mesmo que você não tem acesso a aí que eu vou dizer você vai fazer tão Bitcoin que a gente da que você vai fazer mesmo que você vai fazer que a gente morar que tem aí sabe não é muito importante é que tem mais